Nós estamos alertando aqui no Pulseira, falando sempre aqui sobre os cuidados que você que está acompanhando a gente tem que tomar ao utilizar a internet. Você costuma fazer compra pela internet, Ricardo? Costuma fazer compra? Você compra o que pela internet? Whey Protein? Você compra o que? Treco, roupa. Então, ó, você que está aí acompanhando a gente, presta atenção, hoje a internet ela é vasta. E hoje também existem muitos golpistas que se passam por pessoas boas e aí acabam praticando golpes na internet. Presta atenção nessa informação. Um jovem perdeu 800 reais ao fazer uma compra na internet. Nós vamos ao vivo agora falar com o Jean, ele que está lá em Paranaíba. Jeanzão, nosso guerreiro aí de Paranaíba, tamo junto. Jean, conta essa história direito pra gente aí. O que esse rapaz ele comprou aí e levou esse prejuízo de 800 reais? Boa tarde pra você. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Conselho de Prata. Olha aquele velho golpe do aplicativo clonado, Rodrigo. É, um jovem de 18 anos perdeu aproximadamente 800 reais ao efetuar uma compra através de um anúncio em um Instagram clonado. Isso tem sido comum, né, esse tipo de golpe nos últimos meses. Sempre que você tem alertado aí, a gente alerta aqui também, Rodrigo, durante o plantão policial, porque é frequente esses tipos de ocorrência. Segundo o boletim, registrado na primeira delegacia aqui de Paranaíba, compareceu a unidade policial por volta das 10h10 de ontem, a vítima de 18 anos informando que navegava pelas redes sociais na data de ontem, ali na manhã de ontem, volta das 8h. Quando visualizou o Instagram de sua suposta prima, anunciando a venda de alguns produtos, entre eles, numa caixa de som JBL, sendo oferecida no valor de 800 reais, a qual se interessou. Não me interrompe, essa é o que eu quero. Esse produto me interessa. Após toda a negociação, todas as tratativas ali, a SUSPEI informou os dados para a transferência, para o pagamento, os dados bancários ali, sendo via chave PIX. Vale ressaltar que todas essas informações, agência, banco, chave PIX, nome do beneficiado, tudo isso já estão aí com a polícia. Acrescenta a vítima que após realizar o pagamento, ou seja, após ela efetuar a transferência via PIX, a tal vendedora, suposta prima, bloqueou a vítima e esse não conseguiu mais contato. Já não conseguiu mais contato com o suposto vendedor, que seria, até então, ele acreditando que seria a prima, ele não conseguiu mais contato, constatando ter caído em um golpe. O jovem procurou a delegacia para registrar a ocorrência.